Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira 25 e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda Câmara julgou 15 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 126. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valsenor Brás. Participaram os conselheiros Fabrício Mota, substitutos Piranide Carvalho Júnior, Flávio Luna e o procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia toda semana. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.